Música Agora vamos para a categoria 6, redação e ensino médio. Para entregar o prêmio ao terceiro lugar, estou com o vereador Aluísio Pereira Silva. Por favor, vereador. E quem ficou no terceiro lugar é a Micaela Erangeiro da Silva. A professora da aluna é a Cátia Simona. Professora Cátia, isso. Por favor, venha com o meu prêmio. Para entregar o prêmio ao segundo lugar, chama a vereadora Rosilda Maria de Sousa. Por favor, Rosilda. Quem ficou em segundo lugar é a Geralda América de Meio Neto. E a professora é a professora Roseli Francisca da Comissão da Igreja. Obrigada. 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 Agora vamos ao primeiro lugar do ensino médio. Eu chamo a senhora Josilda. Por favor, Josilda. Vamos entregar esse prêmio de primeiro lugar. É para um aluno. Por enquanto as meninas estão em maioria, né? Agora em primeiro lugar ficou para o menino. O Olison Eduardo Ribeiro Mineiros. A professora é a professora Cátia. E a professora Cátia. Por favor, Cátia. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.